Oi lindonas, tudo bem com vocês? E hoje eu trago mais uma receitinha caseira. Como vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu amo receitinha caseira. E a receitinha de hoje é um shampoo anti-resíduo. Mas para que serve um shampoo anti-resíduos? Eu sempre utilizei o shampoo anti-resíduos. A cada um mês, dois meses, eu utilizo, eu gosto de fazer essa misturinha caseira. Eu já utilizei vários shampoos anti-resíduos de marcas, comprado, mas eu prefiro a minha caseira mesmo, que eu acho que limpa bem mais. É muito importante você utilizar um shampoo anti-resíduo, porque ele vai fazer aquela limpeza profunda no seu cabelo, no couro cabeludo. É que nem uma faxinona. Ele vai tirar todo o excesso de oleosidade, de resíduos que ficam no cabelo. Assim ele vai deixar os fios e o couro cabeludo pronto para receber as próximas vitaminas de hidratação, de nutrição que a gente for fazer no cabelo. E assim o nosso cabelo vai ficar bem mais hidratado por muito mais tempo, porque o cabelo vai estar livre de qualquer resíduos que os produtos que a gente usa no dia a dia ficam no cabelo. Então é muito importante você usar um shampoo anti-resíduo. Então não deixe de se inscrever aqui no canal, de compartilhar as diquinhas para as suas amigas e também de me acompanhar nas redes sociais. Os links estão todos aqui abaixo na descrição do vídeo. Então pegue seu papel e a caneta e anota a receitinha. Vamos precisar de qualquer shampoo transparente. Eu estou utilizando esse da Salon Line, mas o que eu gosto mesmo é aquele da Seda. Mas como acabou e eu precisar fazer essa misturinha, então eu estou utilizando esse mesmo. A quantidade de shampoo vai depender do seu cabelo, tá? Da quantidade do seu cabelo. O próximo ingrediente é o bicarbonato de sódio. Sim, gente! O bicarbonato de sódio que vai fazer essa limpeza no couro cabeludo. Não tenha medo de utilizar o bicarbonato, tá? Porque ele não vai fazer nada além de fazer uma boa limpeza no seu couro cabeludo. E eu estou utilizando apenas uma colherzinha pequena. É o suficiente. E como o shampoo anti-resíduo, ele tem a tendência a ressecar um pouco os fios, então eu coloquei uma colher desse óleo de cenoura. Mas você pode utilizar qualquer outro olhinho, tá? O óleo é só para prevenir o ressecamento. E agora é só fazer a misturinha e partir para a aplicação no banheiro. Com os cabelos molhados, tá? Não lavado com nenhum shampoo, eu vou começar fazendo essa esfoliação no couro cabeludo. Somente no couro cabeludo, tá? Vou passar e vou massageando bem. Quanto mais massagem você fazer, melhor, que mais limpo o seu couro cabeludo vai ficar. Então eu vou massageando ali por alguns minutinhos. Enquanto eu estou sentindo os grãozinhos do bicarbonato, eu fico massageando. Aí eu deixo agindo por um minuto, enxágua e finalizo normalmente. Bom, lindonas, vocês viram e é muito fácil fazer um shampoo anti-resíduo. Mais uma dica que eu quero deixar aqui para vocês. Vocês só podem fazer essa misturinha na hora que você for lavar o cabelo, tá bom? Porque é muito importante o nosso couro cabeludo e o cabelo ter contato com o bicarbonato de sódio, que é ele que vai fazer aquela limpeza ali. Não deixa ele por muito tempo parado, porque senão ele vai diluir todo e não vai trazer tanto efeito assim. Lembrando que você utiliza o shampoo anti-resíduo apenas uma vez por mês ou a cada dois meses, tá bom? Não passa por muitas vezes que uma vez por mês ou cada dois meses já é o suficiente para fazer uma boa limpeza no seu couro cabeludo. Espero muito que vocês tenham gostado da diquinha de ouro. Deixe aqui abaixo no comentário alguma diquinha que vocês queiram ver aqui no canal e deixe sugestões de vídeo também que eu prometo analisar e trazer para vocês. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!